De acordo com as expressões publicadas pelo Banco de Portugal no Boletio Económico de Junho, a economia portuguesa deverá continuar a crescer até 2021, embora a um ritmo ligeiramente inferior ao registrado nos últimos anos. Depois de ter aumentado 2,1% em 2018, o PIB deverá crescer 1,7% em 2019 e 1,6% em 2020 e em 2021, aproximando-se as estimativas disponíveis para o crescimento do produto potencial. As projeções para o crescimento em Portugal são superiores às publicadas pelo Banco Central Europeu para a área do euro, o que se traduz em progressos ligeiros no processo de convergência real da economia portuguesa face à área do euro. Comparativamente com as projeções publicadas pelo Banco de Portugal em março, o crescimento da atividade económica foi revisto ligeiramente em baixa em 2020, refletindo o enquadramento internacional. O crescimento da economia portuguesa deverá assentar no crescimento do consumo privado, no dinamismo da formação bruta de capital fixo e no aumento sustentado das exportações, tal como observado em 2018, ao longo do horizonte de projeção, o contributo da procura interna para o crescimento do PIB deverá ser superior ao contributo das exportações, o que se traduz num saldo negativo da balança de bens e serviços. Tal contraste com a situação observada nos últimos anos constituiu um dos elementos importantes do processo de ajustamento da economia portuguesa. Neste quadro, a capacidade de financiamento da economia portuguesa deverá estabilizar em torno de 0,2% do PIB. As exportações deverão crescer 4,5% em 2019 e abrandar para crescimentos ligeiramente acima de 3% em 2020 e em 2021. Por seu turno, o investimento deverá registrar um crescimento de 8,7% este ano e crescimentos ligeiramente abaixo de 6% nos próximos dois anos. O consumo privado deverá aumentar 2,6% em 2019 e abrandar progressivamente para uma taxa de crescimento de 1,7% em 2021. A evolução do consumo privado reflete o crescimento menos acentuado do rendimento disponível real associado ao abrandamento do emprego. Efetivamente, o emprego deverá continuar a crescer, embora há um ritmo progressivamente menor, refletindo a maturação do ciclo económico e o aumento das restrições na oferta de trabalho. Em 2021, a taxa de desemprego deverá atingir 5,3%. Tal como na área do euro, a inflação deverá manter-se contida, aumentando gradualmente de 0,9% em 2019 para 1,3% em 2021. No boleto económico, são identificados riscos em baixa para a atividade económica em Portugal, que refletem a possibilidade de uma evolução menos favorável do comércio mundial.